Os Tots chegaram e você tá sem Coins pra comprar aquele seu tão sonhado jogador? FIFA Coins Buy tem a solução pra você e durante esse evento, usando o cupom LINKER, você vai obter 8% de desconto. Corre lá, links na descrição. E fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo aqui pro canal. E dessa vez a gente vem com a resolução de dois Squad Build Challengers que eu tô devendo pra vocês, rapaziada. A gente tá falando aqui do Andres Iniesta, juntamente aqui com o KDL, rapaziada, o Josef Martinez, que é um Tots Moments Overall 89, tem tudo pra ser muito bom. Então vamos junto nessa parada aí na resolução desses dois DMs e se por acaso lá no finalzinho você gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele seu like, bichão, pra tá ajudando cada vez mais aí o canal, beleza? Então vamos primeiro aí no Martinez, que já tá aí há mais tempo no FIFA. Rapaziada, o Martinez, ele é recomposto por apenas uma resolução e essa é a mais em conta do momento sem lealdade. O que a gente precisa pra tá completando isso aqui, meus velhos? Um jogador da Major League Soccer, onde o Ibra tá sendo bastante usado aí, a gente precisa de uma classificação geral 84 e a Química 80. Essa resolução aqui é a mais em conta do momento sem lealdade, que sai 53 mil coins PS4 e X-Zone e 78K então no PC, rapaziada. É um jogador aí que tem tudo pra ser muito bom. Vamos tá dando uma olhada nele aqui, né? Analisar ele como a gente sempre faz no Josef. Vamos ver só, o Josef já encontra ele aqui, ó. Josef Martínez, 54 mil coins, tá falando aqui que ele sai, né? Vamos lá então, rapaziada, dá uma olhada. 96 de velocidade, 91 de chute, 73 de passe, 90 de drible, 32 de defesa, 81 de físico. Ele é 4 de drible e 4 de perna ruim. Ele chuta com o pé direito, tem 1,70m, média de defesa e alta no ataque. Vamos lá então pro que interessa. Ponto negativo dele, rapaziada, é da Major League Soccer, então o entrosamento dele é um ponto negativo. Você vai ter que usar ele de super sub, a menos que você tenha um elenco repleto, completo de ídolos. Mas se você tem esse elenco completo de ídolos, você não vai precisar fazer o Martínez, né rapaziada? Então, infelizmente, o jeito é usar ele realmente como super sub. Na parte aceleração, muito bom. A parte finalização é muito bom, posição ali também no ataque muito bom, força de chute bom. Só o long shot dele que não é legal, tá rapaziada? Só 75. Na parte passe ali dele também é bem mais ou menos. Na parte drible ele é muito bom, agilidade ok, balanço ok, reação ok, controle de bola ok. Dribble e frieza ali mais ou menos. Na parte cabeçada, 98 e na parte pulo é 96. A estamina dele é 81 e a força 82. Parece ser um bom jogador. Se você quer que ele chuta mais, rapaziada, você pode estar colocando nele aqui o que? Você pode estar colocando o sniper, né? Então ele vai ficar ali com mais defesa e mais chute. Mas esse aqui pra mim não é o melhor pra ele. Se você quiser que ele corre mais um pouquinho, se chuta mais, você pode colocar um hunter, né? Mas mesmo assim vocês estão vendo que não mexe aqui no long shot dele. A gente tinha que achar uma carta que mexe no long shot dele, rapaziada. Então uma carta que é muito boa pra ele, que vai mexer no long shot dele, é o finisher. Com o finisher ele vai ficar 96 de velocidade, 97 de chute e 85 de físico. Vocês viram ali que os long shots dele aumentam 15 e vai pra 90. Assim ele vai ficar muito bom. Sem falar que você vai ganhar ali também na força e na agressividade do jogador. Então pra mim essa aqui é a melhor carta pra ele. Se você quiser que ele dá mais passe um pouquinho, aí infelizmente você tem que usar um catalisador, mas abrir mão do long shot, né rapaziada? Eu preferiria aqui o finalizador, tá? Finalizador então pra mim é a melhor carta pra ele. Vale a pena fazer esse jogador, rapaziada? Como eu falei pra vocês, vale de super sub. É um excelente super sub, tem excelentes números, corre bastante. Pode ser um cara que entra ali no segundo tempo ou pra ajudar você a decidir matar o jogo, fazer um contra-ataque aí mortal. Então na minha opinião vale demais a pena tá fazendo aqui o Martinez. O Josef Martinez ou Martinez, né? Martinez na verdade, não tem acento no E. Caindo aqui já no DME do Iniesta, rapaziada. É apenas uma resolução, onde você precisa de dois jogadores do Barcelona. Você precisa de uma classificação 84 e a química 80. Essa é a resolução mais em conta no momento sem realidade. Sai 62 KPS 4, 68 no Xbox e 88 no PC. Dá pra você economizar umas coins aí fazendo PC, trocando aqui alguns jogadores que já estão mais caros, rapaziada. Vamos dar uma olhada então no Iniesta pra ver se vale a pena ou não fazer esse jogador. O Iniesta aí é um cara que talvez valha a pena, rapaziada. Não pra jogar, né? Porque ele é um pouquinho ali difícil de se entrosar também. Aqui, tá falando que essas resoluções aqui mais baratas, tá saindo entre 60 e 70 mil coins, né? Vamos colocar então 65 na média e vamos olhar os números dele. Ele tem 80 de velocidade, 85 de chute, 95 de passe, 96 de drible, 70 de defesa e 74 de físico. Na parte de aceleração ele deixa um pouco a desejar. Na parte de finalização ali é bem razoável, né? Só o posicionamento dele que é muito bom, long shot é legal também. Na parte de passe, excelente, passe curto, passe longo também muito bom, visão muito boa. Na parte de drible, rapaziada. Não deixa nada a desejar, só agilidade e o balanço, né? Mas o restante é muito bom. Na parte de defesa ele é bem mais ou menos, tá? Bem mais ou menos mesmo. Nesse jogador aqui, se você quer ele bem completinho, o que que eu colocaria aqui, rapaziada? Eu colocaria um falcão nele, talvez seja bom pra você aí, porque ele vai aumentar lá a velocidade, chute e vai aumentar também o físico. Vocês estão vendo ali que vai ajudar ele ali mais de MC. Se por acaso você quer ele pra chutar mais, rapaziada, você vai usar o que? Um caçador, né? Porque aí ele vai chutar bem mais, vai correr mais também. Então vai ficar aí bem razoável. O entrosamento dele dá pra fazer ali com jogador espanhol e com ídolo, porque ele é da liga da China, né? É da China mesmo? Ou do Japão? Liga do Japão, da Coreia, sei lá. É de uma liga dessas aí, rapaziada. Ele é 4 perna, 4 drible. Ele tem ali 1,71m, é média na defesa e alta no ataque. Então, pra mim, vale a pena fazer ele nesse jeito aí que eu falei, rapaziada. Se for pra entrosar com jogador espanhol, super sub, um super sub assim, pra mim é mais um cara que decide o jogo, né? O Iniesta, pra mim, na minha opinião, é mais um cara que vai armar jogada, dar passe, controlar ali o meio campo, vai amarrar mais o jogo, vai dar uma qualidade no seu meio campo. E eu acho que até que tá barato, rapaziada. É 63 mil coins. Se você for olhar aqui, ó, nos jogadores, vamos lá dar uma analisada pra vocês verem. Que os jogadores aqui, é, 94, acho que você não vai achar nenhum nesse valor, né? Então, qualquer coisa, você manda ele num DME futuro, vamos dar uma olhada pra vocês verem. Vamos organizar aqui por preço, é, do menor para o maior, pra vocês verem aqui, ó. O Iniesta é o mais barato, rapaziada. Então, 62 mil coins. Na minha opinião, vale demais, por quê? Porque tá aqui, ó, o Ilysset Tots, 74 mil coins, barato demais, hein, rapaziada. Ilysset Tots, é, 94, Bruno Fernandes também, 77. Então, se nada der certo aqui, rapaziada, se nada der certo, né? Você pode mandar ele num DME, você pode ver aqui que ele é 12 mil coins mais barato que o 94, mais em conta, então. Se você quiser testar o jogador, é fã, eu faria sim, qualquer coisa, você pode mandar em DME. Ele é bem fácil de introsar, vai diminuir bastante aí, então, o overall do seu DME, se por acaso você não gostar dele. Então, pra mim, na minha opinião, vale também a pena. Dois jogadores que valem a pena tá fazendo. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, então. Se você gostou, deixa o like, se não for inscrito no canal ainda e curtiu o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Lembrando que a gente tem pelo menos um todos os dias aí. Ultimamente a gente tá trazendo de dois a três, mas com o fim dos Tots, provavelmente vai dar uma diminuída aí de dois a um vídeo somente por dia. É nóis, então, tamo junto, deixa nos comentários se você fez algum deles e se gostou. É nóis, e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho